Aplausos 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 E você, mama, vem cá A minha mama é mãe solteira E tem que estar na madeira E o homem brilha Além de trabalhar A minha mama é mãe solteira E tem que estar na madeira E o homem brilha E o homem brilha O homem brilha E eu, mama, vem cá A minha mama não quer brincar mais E lhe dá um tempo É tanto contra tempo No ritmo de vida é de mama Mama, vem cá A minha mama É mãe solteira E tem que estar na madeira E todo dia Além de trabalhar A minha mãe é uma esponjeira, que vem de fazer mamadeira, que vem de todo dia, além de trabalhar. A minha mãe é uma esponjaira, que vem de todo dia, além de trabalhar. Quando o mundo sai de casa, o dia do louco não rola com a lojagem Mamã vem cá, mamãe sai, mamãe precisa de paz Mamãe não quer brincar mais, querida, mãe É uma conta sempre do último de vida, mamãe não vai Mamãe fica, a minha mãe é muito olheira Todo dia, além de trabalhar, como uma coisa vira Mamãe fica, a minha mãe é muito olheira E eu vejo a terra da família Todo dia, além de trabalhar, como uma coisa vira E eu vejo a terra da família Mamãe fica, a minha mãe é muito olheira A minha mãe é muito olheira A minha mãe é muito olheira Obrigado galera Olha só um palmo Yeah Yeah A minha mãe é muito olheira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como uma coisa vira E eu vejo a terra da família Mamãe fica, a minha mãe é muito olheira